Voltei com a minha beterraba, vou colocar aqui, mas você vai usar ela como? Eu vou usar ela com o meu matizador que eu fiz, vocês vão ver o brilho do meu cabelo, quando eu voltar com ele, tá bom? Vocês lembram que eu fiz esse matizador, né? Vou usar o matizador, um pouquinho de creme, Vou passar no meu cabelo, ó, vocês vão ver o brilho que isso aqui vai dar no cabelo, vocês não tem noção, tá bom? Deixa um coraçãozinho pra mim aí, ó, passa, olha aqui, é só vocês passarem, já alisou, olha aqui, só passar já alisou. Vamos ver como é que ficou a hidratação, voltando com a minha beterraba, meu medo de beterraba, que eu amei, que dá um brilho, é maravilhoso, meu creme, meus negócios aí, vocês vão ver. É maravilhoso, vamos ver como é que o cabelo ficou? Não é esse aqui? Toca, usa, toca, usa, toca, tá? Gente, tá quente demais, tô repado, eu vou botar a camisa e a camiseta. Tá muito quente, eu não tô aguentando, tá muito quente. Ó. Gente, aí o brilho desse cabelo, essa hidratação, faz, é, pelo menos de 15, 15 dias, faz de 15, 15 dias, tem que falar alto, porque ele diz que não tá me ouvindo, 15, 15 dias, faz essa hidratação, olha o brilho, olha esse brilho espelhado, olha, olha isso. Olha esse brilho. Gente, é brilho, padar e vender. É muito brilho. Beijo, inscreve no canal, deixa o like, vê um pedaço do meu comercial, não precisa vocês ver, não, aperta lá e deixa eu passar, eu vou passar para o comercial da Madá. Ô, gente, por favor, tá? Eu não tô recebendo ainda, mas tá quase chegando lá, tá? Deixa a manezinha, pauzinho lá, tá bom? Se Deus quiser, eu vou receber. Tudo o tempo de Deus, não adianta a gente correr, tudo o tempo dele, tá bom? Ó, 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 o vento, e o vento levou. Ai, tá muito quente. Beijo, fica com Deus. Deixa o like aí.